Muito boa noite, como vai você? Espero que você esteja muito bem, cada vez melhor e nessa noite nós vamos falar sobre algo bastante importante para você e para todo mundo e nosso tema são emoções, nosso tema é a respeito das emoções e emoções fazem parte da essência das nossas vidas, mas antes nós vamos esperar que as pessoas entrarem Boa noite Marlene, tudo bem? Seja bem-vinda, você aí é uma pessoa já que tem acompanhado a gente nos últimos dois anos e tem muita gente acompanhando a gente já há um certo tempo, boa noite a todos aqui do Instagram também e vamos falar sobre emoções e é isso, Denise também entrando, o pessoal aqui no Instagram está entrando Olá Ana, olá Priscila, Ananda, boa noite, Patrícia também de Brasília, a Eliana, tudo bem Eliana? Isso, que muito bom, muito bom ter vocês por aqui, obrigado por conceder aquilo que vocês têm de mais precioso que é o tempo de vocês e isso não tem paga. Eu demorei um pouquinho, eu estava tentando ativar no YouTube ao vivo e acabei não conseguindo, então vai do jeito que está mesmo, vai só no Facebook e no Instagram e depois a gente vê o que faz. Então vocês fiquem à vontade para enviar suas perguntas no meio da conversa eu não vou interromper para ver as perguntas, vou ver alguns comentários, se for possível pessoal do Facebook, do Instagram também pode estar mandando as suas mensagens, seus comentários no direct, depois eu vou estar respondendo, se não durante a nossa fala, depois eu respondo, sempre respondo tá? Então vamos lá, nosso tema são as emoções que eu falei, emoções primárias e emoções secundárias primeiramente vamos falar o que são essas emoções, né? As emoções fazem parte de uma conexão biológica, porque elas acontecem no nosso corpo com o nosso momento presente. Você olha algo bonito e fica feliz, feliz, você aprecia um pôr do sol e sente paz, tranquilidade. Você vê algo que te incomoda, você fica com raiva, você sente amor, você é algo que te assusta, você sente medo. Então essas emoções, todas elas são acompanhadas de reações biológicas, liberação de reações biológicas, liberação de neurotransmissores e de hormônios que nos conectam àquele momento presente. Então veja, se você está andando no caminho e de repente você vê uma cobra, você primeira coisa para e numa fração de segundo, muito menos de um segundo, você tem uma reação, uma emoção que vai dizer para você o que você tem que fazer diante daquela situação, né? E aí são essas emoções que nos conectam justamente com o momento presente. É o que eu chamo de emoções primárias. As emoções primárias, elas têm uma função primordial. Primeiramente, antes de entrar nas emoções primárias, vamos lembrar que as emoções provocam uma liberação de neurotransmissores, como eu já disse, que são substâncias que vão nos deixar alertas, como por exemplo, a adrenalina, cortisol, vão fazer com que nosso corpo, as pupilas se abram, o sangue vem para os músculos, as pernas, sentimos um friozinho na barriga, porque o sangue sai totalmente aqui da região abdominal, vai para todo o corpo com uma função. Isso é importante. Vamos voltar para isso depois, tá? Uma outra emoção. Você está no momento de êxtase. Você está totalmente apaixonado, né? Você está embevecido por aquele momento, momento, né? Você está com a sua sexualidade exacerbada, ativa, ligada, são liberadas uma série de hormônios, de neurotransmissores, que vão ativar em você o instinto da reprodução. E no homem, né? No homem, o desejo da caça, o desejo de conquista, e na mulher o desejo de sedução, cada um com as suas armas, hemisfério masculino, hemisfério predominantemente feminino. Então, as emoções são seguidas normalmente de uma ação. se você sente medo, ou você enfrenta aquela situação de perigo, ou você corre. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma caminhada, estava num sítio de um amigo meu, lá em São Roque, e aquela noite eu acordei cedinho, cedinho. E acho que era umas 5 e meia. E eu falei, quer saber, eu vou fazer uma corrida aqui nessas montanhas. Estava um friozinho gostoso, saí correndo, tá, 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 fui uma estrada de terra, fui andando aqui, fiz uma curva, de repente entrou num plano. Quando eu entrei num plano assim, lá na frente eu vi um cachorro, um toberman, grande, enorme, ele parou, olhou pra mim, eu parei e ele veio na minha direção. É instantâneo, instantâneo, não dá pra você pensar. Eu, agora, voltando, eu lembro e penso assim, se eu correr, esse cachorro vai me pegar. Então, a única coisa que eu fiz foi, eu abaixei e peguei algo no chão assim, e pareci na mão. Ele parou. E eu fiz assim, como se fosse uma pedra, ele correu. Ele correu pra um lado, e eu corri pro outro. Então, a emoção, através de uma reação e liberação de neurotransmissores no nosso corpo, elas nos preparam para uma ação. E isso é que é importante você entender. Que emoção não existe simplesmente... Ah, por exemplo, emoção, você tá feliz, ok? Qual é a ação? Nenhuma. Você vai curtir, você vai olhar para um quadro, você vai olhar para um pôr do sol, você vai tomar uma bebida gostosa, você vai apreciar a amizade, você vai desfrutar no presente momento. Então, vamos enfatizar duas coisas. As emoções existem para que sejam seguidas de uma ação. E a segunda, que elas nos conectem com o momento presente, com toda a sua força. Tá bom? Entendido isso, dá pra gente continuar. Porque daí começa a fazer sentido a existência de todas as emoções. O que acontece é que nas nossas vidas, nos primeiros cinco, seis anos, nós, quando crianças, sentíamos emoções profundas no nosso ser e não tínhamos a ação correspondente que aquela situação demandava. Por exemplo, uma situação de perigo, como a que eu falei, uma criança não vai ter a esperteza, a inteligência de pegar uma pedra, não vai ter a habilidade de correr ou de enfrentar o adversário, qualquer que seja ele. Uma criança sente medo quando fica sozinha, abandonada, ela se sente insegura, ela se sente, como fala assim, sem forças, pequena, diante daquela situação, e aquela emoção não é seguida de nenhuma ação. Então, aí aparecem as emoções secundárias. As emoções secundárias são aquelas que sobrevêm a uma emoção primária que não foi, de alguma maneira, seguida por uma ação de resolução. E aí fica essa situação. Então, por exemplo, uma criança, eu me senti, sei lá, sozinho, tinha um ano de idade, estava em pé no berço, não sabia nem andar, não tinha ninguém perto, comecei a chorar, ninguém vinha. Desespero, abandono, sentimento de solidão, de helplessness, que é ninguém vai fazer nada por mim. E aí vem a tristeza. A tristeza, então, passa a ser, nesse caso, uma emoção secundária. Porque ela me tira do momento presente e me leva para uma outra situação. Quando, porventura, no futuro, seja com 5, 10, 30 ou 50 anos, eu me senti sozinho novamente. Muitas vezes eu não vou conectar com aquele momento presente, eu vou voltar e conectar com a emoção da criança que não soube o que fazer. Olha só. Então, as emoções secundárias, elas nos tiram do momento presente. e são muito comuns na vida adulta. Quando, diante de situações em que nós não queremos ofender a outra pessoa, que nós não queremos falar a verdade, expressar o que realmente pensamos e sentimos, nós retemos essa emoção, esse pensamento, esse sentimento, e não comunicamos, não expressamos, guardamos tudo aqui, perjudicamos a nossa tireoide. E daí, eu saio e fico triste como uma criança de um ano, quando eu tinha um ano, que eu não soube lidar com aquela situação. E aí, eu ponho naquela caixinha, naquela tristeza que já estava cheia, mais uma situação não resolvida. E essa situação, essa tristeza, pode chegar a um ponto que vai me causar uma depressão. Depressão essa, que é um conjunto, uma quantidade de tristeza enorme, que me tira do momento presente, me leva para o passado, e que, o mais grave de tudo, as emoções secundárias, não são seguidas de ação. A menos que haja consciência do que seja aquela situação, para poder trazer a ação. E aí, nós temos, no nosso passado, as emoções não vividas, não percebidas, aquilo que está no meio inconsciente, desde o útero materno, e que eu não tenho acesso hoje, como adulto. Emoções não vividas. As emoções vividas e não expressadas. Então, sentir raiva numa situação que eu fui injustiçado, me calei, guardei, não falei nada, e aquilo fica retido. Então, as emoções retidas, pergunto, só pelo fato de eu não falar, elas desaparecem? Não, né? Elas estão dentro do nosso corpo, que é uma energia que vai se localizar, um conjunto de pensamento que vai se localizar em alguma parte do meu cérebro. as emoções até os cinco anos costumam ficar no cérebro que eu chamo do porão, que é mesencefalo, pontibubo, a base, que é mais conhecida como cérebro antigo, primitivo, ou cérebro reptiliano. No cérebro reptiliano, ou no porão do cérebro, estão as necessidades de sobrevivência. Batimento cardíaco, aquilo que é automático, comportamentos de defesa, respiração, digestão, todo o processo de digestão, controle das vísceras, reflexos de defesa, dali também partem dez pares cranianos, então, do mesencefalo, pontibubo, onde tem também o cruzamento das fibras do lado esquerdo e direito do cérebro, onde eu tenho uma lateralidade cruzada, membro direito do meu cérebro esquerdo, tá? E aí, e assim por diante. Nessa parte é que ficam guardadas muitos sentimentos, muita coisa do antigo que vão determinar as emoções que fazem parte do cérebro límbico, do sistema límbico, que é o cérebro mamífero, que nós compartilhamos com todos os mamíferos, o leão, cachorro, gato, boi, porco, todos eles têm cérebros, golfinhos, mamíferos. os répteis, não sentem emoção, você nunca vai ver uma família de répteis, o jacaré, papai, jacaroa, e o jacarezinho de mãos dadas, a jacaroa vai levar o jacarezinho nas quadras, você não vai ver isso, não existe o conceito de família. Nos mamíferos, sim, existe o conceito de família, de grupos, porque a sobrevivência fica mais fácil quando eles vivem em grupo, então você vai ver as matilhas, os agrupamentos, os cardumes, enfim, a vivência em grupos. E depois, aqueles que desenvolveram o córtex, que é o ser humano, e alguns macacos que conseguem ter o uso do córtex, que vai, de alguma maneira, tentar dominar as emoções e o primitivo, mas não consegue. E essa é a má notícia. As suas emoções antigas, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, aquilo que você fez que foi indevido, que foram erros, que foram falhas, aquilo que você fez e você não conseguiu de alguma maneira se satisfazer, expressar, aquilo que ficou guardado na sua tireoide, aquilo que ficou guardado, as suas tristezas, elas ainda estão dentro de você. E elas fazem você tomar decisões, hoje em dia, que não são apropriadas de uma pessoa adulta. Muitas vezes, você vai se comportar como uma criança. É, porque dentro de você, naquele setor emocional, ele é criança. por isso que muita gente faz terapia, tentando trabalhar essas emoções. Ajuda, ajuda um pouco. Qual é a dificuldade da terapia? É que ela trabalha a nível do cérebro. Quando ela, do córtex, da razão, você vai entender a emoção. A emoção não se entende. Até porque emoção não é lógica. lógica. É lógico você ter medo de barata, medo de minhoca, medo de borboleta. Tem gente que tem. É lógico o medo. Medo de uma coisa que não existe, você vai ter uma reunião, mas está com medo. Medo de não dar conta, medo de falhar, medo de não conseguir, medo de empreender, medo de... São medos virtuais, porque eles estão baseados em emoções que ainda não foram afloradas. Então, você entende que não é para você ter medo, mas você continua tendo medo, porque é mais forte que estar no porão do cérebro. E tem, essa é a má notícia, tem uma boa notícia, é lógico. Quem quer uma boa notícia? Eu quero. A boa notícia é que existem maneiras de você acessar essas emoções, através de uma situação especial, particularmente, a melhor ferramenta que eu conheço de tudo nesses meus quase 36 anos de medicina é a constelação familiar sistêmica. Na constelação, você consegue entrar em contato com essas emoções, até porque existem emoções que não são minhas. É. Até porque existem emoções em outro nível, que são emoções dos meus antepassados. mulheres às vezes conectam com um campo mórfico de mulheres antepassadas que têm raiva de homem. E elas vão compartilhar essa raiva sem ter nenhum motivo próprio a ter raiva, mas têm raiva compartilhada com a identificação de outras mulheres por um campo mórfico. por exemplo. Ou, propriamente dito, uma bisavô sua foi maltratada por um bisavô seu, foi forçada a fazer um aborto, foi raptada, enfim, são tantas as possibilidades. e ela desenvolve então uma raiva, um desprezo pelo masculino e ela passa esse desprezo pelo masculino para todas as mulheres e isso chega até você, mulher, que acaba tendo um desprezo pelo masculino. E aí você tem um sentimento, uma postura na sua vida hoje, com quarenta e tantos anos, de não conseguir estabelecer uma relação, por exemplo, com o sexo masculino sem saber porquê, baseado numa emoção identificada como antepassada. Então, está vendo como é que é complexo? Aparentemente é simples, mas não é tão simples assim. Então, existem vivências na constelação em que nós trabalhamos, por exemplo, tristeza. A tristeza ela é uma emoção primária, aliás, as emoções primárias são cinco, tristeza, amor, raiva, medo e alegria, né? Então, essas emoções elas conectam você com o momento presente. As outras emoções são emoções secundárias, tem mais de cem, são muitas. Detectando aquela que mais te impede, dificulta a sua vida, a gente pode trabalhar isso, com vivências, com liberação, e aí a sua vida fica mais défica, daí você tem mais chance de viver o momento presente, com toda a força que o momento presente pode te trazer. Legal, né? É tudo de bom. Mas isso não é tão simples assim, isso é um processo que pode demorar meses e pode demorar anos, meses ou anos. Porém, a primeira vez que você já faz um trabalho voltado para emoções, conectado com emoções, isso já traz um alívio muito grande e com o passar do tempo você vai crescendo, trazendo as emoções infantis resolvidas para o adulto e passa a agir cada vez mais como uma mulher adulta, como um homem adulto. Legal, né? Ok? Acho que é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver aqui as perguntas. Nossa, a Marlene P. falou, nossa, isso acontecia muito, estou a ser um trabalho, me sentindo no meu limite abandonado, a ponto de não sabia o que fazer e eu começava até a chorar. Pois é. Hoje confesso que eu melhorei muito, pois aprendi uma palavra mágica com a doutora Dailton. Somente eu posso cuidar de mim. Sim. Ninguém mais pode cuidar de você e você não pode cuidar de ninguém. É isso daí. Para o respiro, encara a situação como desafio a superar e não como abandono. Muito bom. Dois anos de caminhada e melhorando cada vez mais. É isso aí, Marlene. Obrigado. É, foi agora, em abril, fazemos dois anos que você participou daquele novo Melodia Feminina. Muito bom. A boa notícia é o seguinte, se você quiser trabalhar essas emoções, eu separei uma oficina vivencial no mês que vem, mês de maio, dia 25 e 26, num mosteiro marianista aqui em Campinas, onde nós vamos fazer um trabalho intensivo de imersão, de manhã, de tarde e noite, de emoções. Reviver, trazer, liberar, detectar e trazer você para o mundo adulto e momento presente. São duas características. Essas informações estão no meu site, essa oficina se chama emoções e sentimentos, o fluir das emoções e basicamente nós vamos fazer esse exercício. E aí tem mais uma outra boa notícia, existe quatro preços e como agora, até acho que até o final de semana, até sexta-feira agora, está um preço promocional ainda no primeiro lote, depois na semana que vem já é o segundo lote, já vai subindo até chegar ao quarto lote, que é no mês de maio próximo do evento. Então, gostou? Quer trabalhar? Quer vivenciar? Quer vir aqui para Campinas? Nós já temos um grupo já com 15 pessoas, já definidos para estar nesse evento. Você quer também? Entra lá no site, adaiutomeira.com, procura lá o site do evento de emoções e você vai poder se inscrever também. Tem dúvidas? Pergunte, escreva, conversa comigo. Quer fazer um trabalho individual das suas emoções? Isso é possível também. Mora numa cidade que não é possível você vir para Campinas? Procura um constelador na sua cidade. Faça uma constelação, traga essas emoções, vale a pena. No começo dói, mas depois é muito bom. Tá bom, queridos e queridas? Então, deixo aqui o meu boa noite, obrigadíssimo pela sua presença e amanhã eu quero falar de novo, quero fazer uma outra live amanhã, tá? Eu quero fazer uma live amanhã sobre suicídio, que é um desespero frente a não saber lidar com as emoções, é um escapismo total e é algo de saúde pública no Brasil, no mundo, Estados Unidos, em todos os lugares. Amanhã, mesmo horário, 21 horas, vamos falar sobre, talvez um pouco mais cedo, 20h30, porque eu acordo cedo na sexta-feira, então 20h30 amanhã sobre suicídio, aqui na minha fanpage, no Facebook e no Instagram. beijo, boa noite a todos, obrigado pela presença. e aí Obrigado.